Olá amigos do canal, vamos aí trazer para vocês a configuração dos controladores de carga da Epever, tanto faz o Tracer, que é o modelo mais antigo, o Triron ou Xistra. Através do MT50, que é esse dispositivo aqui, a gente vai ter acesso às configurações avançadas desses controladores. Esses controladores, muitos já sabem, tem configuração mínima através dos botões ou do display que vem neles. O que tem ainda uma configuraçãozinha melhor do que o Tracer é o Triron e o Xistra. Porém, as configurações avançadas, a gente só consegue aí com essas interfaces aqui, os controladores, o MT50 ou a outra versão aí, que é através do Wi-Fi e a gente consegue fazer a configuração através de um aplicativo. Mas vamos aqui, através do SMT50, que se conecta aqui por uma porta com RJ45, aí, vou até tirar, ó. A gente faz essa conexão aqui em qualquer dos controladores mencionados e a gente consegue fazer a configuração completa de qualquer um desses modelos. O menu principal dele compõe aí do item 1, monitoramento, para mostrar aqui os dados de placa, banco de bateria, saída load, corrente das placas, corrente que está indo para o banco de baterias. Tem aí o menu 2, que a gente traz informação aí da tensão do banco de baterias e da corrente do controlador. Esse controlador aqui é de 40 amperes. Temos aqui a opção número 3, teste de operação, você pode realizar alguns testes, não é o caso que a gente quer. Tem aqui o menu 4, que é o que a gente vai utilizar já já, que é o control para, controle de parâmetros. E aí, basta dar um ok e a gente vai entrar nas configurações. Porém, não é isso que a gente vai fazer agora, nesse momento. Vamos aqui continuar. Item 5, configurações aí de saída load, também não vamos mexer nesse, só estamos apresentando. Desse parâmetros, a gente consegue ver aqui algumas informações de versão do controlador, todos eles eu entro com o ok e saio com o ESC. Temos aqui, configuração aqui do password, a senha de acesso, também não vamos mexer nesse. Factory reset, se você quiser resetar para os valores de fábrica, também não vamos fazer isso. informação, informações de falha, ele tem um relatório aqui que grava falha, como esse aqui não tem nenhuma falha, ele não tem nenhum parâmetro gravado. E o último item, meter para. Aqui, a versão aqui do MT50, também não vamos utilizar esse aqui, mas era necessária essa apresentação. Uma informação importante, pessoal, é que a primeira vez que a gente vai entrar aqui para fazer a configuração, dando o ESC e escolhendo aqui a opção, ele vai pedir a senha. Quando a gente entrar aqui, para configurar, a senha é 00000, é só dar ok que ele já entra. Só depois que você tiver alterado, é que você vai colocar a senha que você alterou. Vamos lá, pessoal, vamos agora entrar na configuração básica, propriamente dita. Não é avançada, mas é a suficiente para a gente botar nosso controlador para funcionar aí de forma correta, carregando nosso banco de baterias com todos os padrões. Para entrar aí no menu, depois de um tempo, quando você estiver com ele ligado, ele vai, de onde estiver, ele vai ficar nessa telinha aqui de monitoramento. E para entrar no menu, a gente dá um ESC e aí vamos para as opções que a gente apresentou aí no início do vídeo. E o que a gente vai precisar é entrar na opção 4 aqui, controle de parâmetros e dar um OK. Tipo de bateria, nós vamos precisar sempre selecionar aí o usuário. Se a gente configurar aí, lítio ou selada ou alguma já existente, a gente não consegue alterar os parâmetros. Então, aqui, vou dar um Enter aqui para a gente ver, que temos a opção aqui de mexer. Fluid é bateria aí de chumbo ácido, que fica aí flutuando no ácido. Temos aí gel, selada e aí voltamos aqui para o usuário. Dá um OK, salvou os parâmetros. Lembrar de todas as alterações que a gente fizer aqui, a gente tem que dar um OK e ir salvando. Porque se a gente passar sem salvar qualquer alteração, ele não faz alteração. Vamos aqui, setinha, para baixo. Então, vamos voltar aqui, que a gente esqueceu da capacidade do banco de baterias. Dá um OK, passa a setinha para o lado, até chegar embaixo. Configurei aqui 220, que é o meu banco hoje. Se o seu for 300, 400 amperes, você vai subindo aqui, alterando os valores, 300, 200, até achar o seu tamanho de banco ideal, correto aí, e salvou. Para passar aqui, a gente vai colocar para o lado, para passar para a próxima tela. Para o lado ou para baixo? Para baixo, nossa próxima tela aí. Aqui a gente só vai ler esses parâmetros e não vamos mexer em nada. Vamos passar para o próximo menu. Esse aqui, overvolt desconecter, vai ser uma voltagem que o painel fotovoltaico vai ser desconectado para proteger aí suas baterias. Eu coloquei aqui num valor bem elevado, que dá em torno de 15.7 volts por bateria, porque é o limite que eu escolhi utilizar para poder liberar outras configurações. Porque esse MT50, a configuração inicial que a gente coloca aqui, vai limitar as configurações futuras. Se eu colocar uma tensão muito baixa aqui, de desconexão de placa, ou de limite de tensão de carga, que é o limite máximo que vai enviar para o banco de baterias, eu não vou conseguir configurar algumas tensões elevadas para equalização e outras configurações. Então, aqui, para o banco de 24 volts de bateria aí, de chumbo ácido, ou até a estacionária da que vai carregar até 14.4, eu utilizo esses parâmetros aqui. Vamos passar para o próximo. Pronto, chegamos agora na parte de reconexão. Aquela tensão ali, quando ela elevasse aquele nível, ela ia desligar os painéis para proteger o banco de baterias. E aqui é a tensão mínima, que depois que ela subiu demais, a placa produziu muito. Ela desconectou as placas por segurança, aí vai baixando, baixando, quando chegar em 29.4, o MT vai reconectar a plaquinha para ela voltar a carregar o banco de baterias. E essa tensão de reconexão é 29.4, utilizei aqui como meu parâmetro. E aqui a minha tensão máxima de equalização foi 29.2, que dá em torno de 14.6 volts, para poder configurar o parâmetro que vem aí na frente. Aqui são meus parâmetros para o banco de 24 volts. Vamos passar aqui. Pronto. Essa aqui é uma das mais importantes que a gente utiliza. Boost carga ou a carga rápida aí, que é o nosso famoso 14.4 volts no banco aí de 24 volts. Se fosse outra bateria, exemplo das Freedom, que carregam aí com 14.8 até 15 volts, aí você teria que configurar aqui para 30 volts, que daria 15 volts por bateria. Alguns configuram 15.2, aí é para 30.04. E aqui a tensão de flutuação, que é 13.8 volts. E aí, no banco de 24 volts, é só multiplicar por 2, daria 27.6 volts. Essas são as tensõezinhas aí mais importantes para a gente configurar aqui. Está tudo ok. Vamos passar em frente aqui. Passando certinho até chegar no próximo. Boost reconect. Veja, pessoal. A bateria carregou lá. Está em 14.4 volts, que aqui é 28.8. Ela vai passar um determinado tempo naquela tensão. Geralmente, duas horas. Nesse aqui, controlador, nesse MT50, a gente consegue até estender para três horas, para 180 minutos. Na maioria, vem padrão duas horinhas máximas, quando o banco está carregado, ficar em 14.4 e depois ele desce automaticamente. Nesse aqui, quando ela desce, você tem como configurar uma tensão mínima que a bateria vai atingir, que se você olhar, não, ela baixou demais. Eu quero que ela volte para aquele estágio de 14.4 e não fique só no de 13.8. Aí, você configura aqui, ó. Reconectar o modo Boost, o modo de recarga rápido. Quando a bateria atingir 26.4, que daria aí 13.2, eu quero que ela volte para os 14.4 e não fique em 13.8. Então, é esse Boost reconect. E aqui, a tensão mínima, tensão low, tensão baixa de reconexão. Quando já chegou aí no limite, você deixa aí sempre na tensão nominal de sua bateria, que seria 12.6. Baixou de 12.6, quer dizer que a bateria está bem descarregada, ela já vai imediatamente aí para o modo Boost aí de 14.4, sem contar esse tempo. Vamos passar aqui para o próximo parâmetro. Pronto. Undervolt Reconect e Undervolt Warn, deixe no padrão de fábrica. Não mexa, só vá passando. É uma configuração mais avançada que a gente não vai mexer. Da mesma forma, o Low Volt Desconect e o Descargue Limite também está no padrão de fábrica. Não vamos mexer nesse agora. Equalização. Tempo. Tempo de equalização. Nesse controlador aqui, pelo menos uma vez a cada 30 dias, ele vai iniciar automaticamente a equalização do seu banco de baterias. Só que aqui a gente está usando um banco de 24 volts. As baterias estão em série. E a gente não faz essa equalização das baterias em série. A gente tira separadinho e faz a equalização individual. Então, para que ele não faça a equalização automaticamente, o que é que eu faço? Eu boto zero minutos. Eu zero todos os tempos de equalização para que ele nunca entre na equalização automática, elevando aí a tensão para aquela tensão que eu configurei máxima e aí podendo entrar até em proteção do inversor. O inversor tem um limite e a equalização ele vai trabalhar acima do limite. Ele vai pegar uma bateria que a gente carrega em 14.4 e vai jogar lá para mais de 15.5 volts, 15.6, passando até da tensão, do range de tensão do inversor. E aí, para não fazer isso, eu deixo o zerado para ele não fazer a equalização só de forma manual. E aqui é o tempo da recarga que eu falei. Boost time é o tempo que a bateria vai ficar naquela tensão de recarga de 14.4 volts. O padrão vem 120 minutos, que é 2 horas, e eu deixo minhas baterias com tensão de recarga em 3 horas. Eu utilizo 180 minutos. Vamos aqui passar. Não, aqui já estamos alterando. Então, vamos voltar aqui. Próximo menu. Esse é o menu final. Ele vai pedir aqui para salvar. Salvou com sucesso. E ele vai voltar. O próximo aqui, vai para novamente, zerou, configurou todos os parâmetros, voltou para a configuração inicial. Aqui, seu controlador já está com todas as configurações básicas para funcionamento correto. Depois, a gente vai ter as configurações avançadas, onde a gente vai configurar aí a automação através da load e alguns parâmetros avançados. Por enquanto, essa aqui, você configura todos os controladores. Tracer, Trilhon e X-Stra com esse bichinho aqui. Beleza? 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 Obrigado.